Olá, começa Nossa Saúde agora aqui na programação da TVAL. Estamos no fevereiro laranja, um mês de conscientização sobre a leucemia e sobre a importância da doação de medula óssea. Vamos saber exatamente o que é a leucemia, causas, sintomas, tratamento. Saiba ainda como ser um doador de medula e o quanto essa atitude pode ajudar a salvar vidas. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E a nossa entrevistada hoje é a doutora Mariane Taves, hematologista e gerente técnica do CEPOM, o Centro de Pesquisas Oncológicas em Florianópolis, referência no tratamento oncológico em Santa Catarina. Doutora Mariane, seja muitíssimo bem-vinda aqui ao nosso programa, que prazer lhe ter aqui. Oi, Rafaela, obrigado pelo convite. É de extrema importância realmente a gente poder fazer uma apresentação sobre um tema de tanta relevância e poder esclarecer aos nossos espectadores. Obrigada pelo convite. Com certeza, é um prazer lhe ter aqui. Vamos começar então explicando o que é exatamente a leucemia. A leucemia é uma doença maligna, é uma doença que é a partir de um clone de células malignas que surge na pessoa e essas células vão se multiplicando dentro da medula óssea e isso vai comprometendo a função da medula óssea. A nossa medula óssea tem a função de produzir um sangue normal com os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas e a leucemia vai tomando conta dessa medula e o paciente deixa de produzir um sangue normal e a gente não pode viver sem um sangue. E a partir do momento que a pessoa desenvolve a leucemia, que tipos, que impactos isso tem na vida dela, no dia a dia? O que causa a leucemia? Então, a leucemia vai ter vários aspectos importantes. A gente primeiro separa em leucemias agudas e crônicas. As leucemias que vão dar sintomas mais proeminentes e que a pessoa vai notar com maior rapidez, são as leucemias agudas. E aí quais são os sintomas dessa leucemia aguda? Os principais sintomas da leucemia aguda, pelo próprio nome de aguda, é um surgimento rápido, é uma doença de evolução rápida. Algumas, inclusive, você vai ter pacientes que num período de 48, 72 horas já vão ter sintomas muito proeminentes. Essas leucemias agudas, elas vão causar a falta de todas as células do sangue. Então, a falta dos glóbulos vermelhos vai gerar uma anemia, uma anemia de surgimento rápido. A falta dos glóbulos brancos ou aumento, porque nas leucemias você pode ter um aumento da produção da célula neoplásica, a célula leucêmica. Então, a pessoa vai ficar muito suscetível a infecções, então a pessoa vai ter sintomas também de infecções, que antes ela não tinha. Ela começa a ter aquilo de uma forma muito aguda, em uma semana, duas ou três. E a falta de plaquetas vai levar a sangramentos. Então, a pessoa vai começar a notar sangramentos na pele, sangramentos nas mucosas, que é a gengiva, nariz, o aparecimento daqueles hematomas e a febre que acompanha a própria doença ou as infecções. Isso no caso da leucemia aguda, né? E a que não é aguda? Os sintomas são mais brandos? As leucemias crônicas, muitas vezes, existem vários tipos de leucemias, tanto agudas quanto crônicas. Mas as leucemias crônicas, muitas vezes, são achadas num exame de rotina por um outro motivo. Por quê? Porque como o próprio nome diz, crônica, ela pode ter uma evolução de meses ou até mesmo de anos. Existe um tipo de leucemia, que é a leucemia linfocítica crônica, que quando o paciente chega com a suspeita, quando ele chega ao médico com a suspeita, e você pede, ah, por favor, me traga os seus hemogramas de um ano, dois anos, às vezes você detecta que aquilo surgiu há mais de cinco anos, está ali crescendo muito lentamente. Então, por isso tem esse nome de leucemia crônica. As leucemias crônicas existem de vários tipos e a principal característica é que, na maioria das vezes, o paciente não apresenta sintomas. Ou, muitas vezes, é um paciente que começou a ter uma anemia leve, que foi progredindo, ou um aumento discreto da contagem dos glóbulos brancos, e alguém percebeu, ah, você está tendo um aumento de glóbulos brancos. Vamos ver o que é isso. O principal sintoma, então, seria a anemia. Tudo começa aí. A anemia sempre vai estar associada. Mas a gente tem que sempre tomar muito cuidado, porque o paciente, quando ele vai à consulta, a anemia não é uma doença. A anemia é uma manifestação de uma doença. E ter uma anemia não significa ter leucemia. Essa é a coisa mais importante que a população tem que entender. Embora as leucemias tenham como manifestação anemia, e nas crônicas, às vezes, você vai ou não ter anemia ao diagnóstico, quem tem uma anemia comum não precisa achar que tem uma leucemia. Não precisa se enlouquecer. Não. E a partir do momento que você, então, percebe alguns desses sintomas, principalmente ali no caso da leucemia aguda, né? A pessoa percebeu isso rapidamente procurar um médico, né, doutora? Sim. Qualquer sintoma diferente, que você tenha febre, uma infecção que não melhora, manchas roxas no corpo, e uma fraqueza, suor, muitas vezes pode dar suor nas agudas, procurar um atendimento médico. Hoje em dia, a realização do hemograma, que é o principal exame para o início da investigação, ele é muito simples. O posto de saúde pode fazer isso, né? E os aparelhos automatizados, hoje em dia, a contagem de hemogramas e vários exames, são em aparelhos automatizados. Eles já te dão um resultado muito rápido, suspeito, e aonde a pessoa esteja, seja numa unidade básica de saúde ou numa clínica particular, já pode desencadear uma investigação rápida. Qual é o tipo de leucemia mais comum, que mais afeta as pessoas? Assim, a gente pode ter leucemia em qualquer faixa etária, em qualquer uma delas. Para cada faixa etária, você vai ter um tipo de leucemia mais comum. As leucemias crônicas não são leucemias da infância. Na infância, a leucemia mais comum nas crianças é a leucemia linfoblástica aguda. A leucemia linfoblástica aguda pode aparecer em qualquer idade, mas você, dentro das leucemias, então vamos falar primeiro das crianças, né? Dentro das leucemias linfoblásticas da criança, você vai avaliar a faixa etária. Então, existe uma faixa etária em que a chance de cura é mais de 80%. Abaixo de dois anos, a chance de cura é muito baixa. Acima de dez anos, também é menor, mas entre dois e dez anos é uma chance altíssima de cura. E os marcadores. Hoje em dia, você estuda a célula leucemica nos seus diversos marcadores. É como se você estivesse olhando o retrato da célula. Cada marcador representa alguma coisa. Um marcador de bom prognóstico, significa que vai ter uma boa resposta. Um marcador de mau prognóstico. Então, assim, as leucemias agudas afetam qualquer faixa etária. No adulto ou no paciente um pouco mais idoso das agudas, é mais comum a leucemia mieloide aguda. E a gente vai ter a leucemia linfóide aguda na faixa etária do adulto jovem, do adolescente e do idoso, mas no idoso é muito mais a leucemia mieloide. E as leucemias crônicas, elas têm por característica afetar pessoas com um pouco mais de idade. A mieloide crônica, ela pega uma faixa etária um pouco menor, mas as linfóides, elas vão pegar pessoas acima de 60 anos. Então, assim, cada tipo de leucemia tem o seu grupo específico de aparecimento. Agora, vamos falar um pouquinho com relação às crianças, né? Aí os pais precisam ficar bem atentos a alguns sinais, alguns sintomas, porque a gente consegue identificar isso na gente, mas as crianças não, né? Então, qual seria a orientação para os pais, doutora? Bom, a orientação para os pais é manterem sempre todos os controles pediátricos em dia, as vacinações todas em dia e ficar atento a queixas da criança. As leucemias, para as leucemias em si, não existem exames preventivos, tá? Então, você não tem como fazer um exame preventivo para saber se vai ter ou não, mas existem algumas coisas que podem chamar atenção. Existem algumas doenças das crianças ou algumas alterações familiares que podem levar a um controle um pouco mais rigoroso. Então, as crianças que tenham a trissomia do 21, conhecida como síndrome de Down, elas têm um risco muito maior que as outras crianças de ter uma leucemia. Então, essas crianças, os pais têm que ficar muito atentos. Mas, de qualquer forma, sangramentos anormais, principalmente de pele e de mucosas, esses sangramentos não são habituais nas crianças, infecções, suor, uma palidez, uma indisposição, a criança vai ficar mais quieta, mais parada. Só que, na infância, a criança é muito suscetível também a todas as infecções virais que ela não teve. Então, muitas vezes, esses sintomas são parecidos. A criança pode ter dores articulares, mas uma virose também pode causar isso. Então, assim, nunca subestimar um quadro clínico que você pensa, ah, isso é só uma virose no meu filho. Aquilo está persistindo, 24, 48 horas não está melhorando, procure ajuda médica. Se for só uma virose, ótimo, vai voltar para casa. Mas, se for alguma coisa um pouco mais complexa, já vai ser feito um diagnóstico mais precoce. Agora, é fundamental esse diagnóstico precoce para o resultado do tratamento, para essa chance de cura que você falou aí, que pode chegar, em alguns casos, até 80%. Sim. Você detectar assim que a doença aparece, impede as complicações da fase inicial da doença. A fase inicial da leucemia aguda, tanto nas crianças, como no adulto, como nos idosos, essa fase inicial, ela pode ter complicações sérias que você pode evitar. Então, o principal trabalho do médico hematologista, a partir do momento que ele recebe o paciente com o diagnóstico ou que ele confirma o diagnóstico da leucemia aguda, é ele dar o que a gente chama de tratamento de suporte para o tratamento da doença, a fim de evitar que o paciente morra. Porque na fase inicial, o paciente pode morrer de complicações da própria doença. Então, ele pode morrer de uma infecção, ele pode morrer de um sangramento. Então, você tem que estar muito atento para que você não perder o seu paciente por essa falta de suporte. A qualidade de um serviço de tratamento de leucemia aguda, ela também é medida pelos tratamentos de suporte. Então, uma antibiótico-terapia precoce que você começa, uma transfusão de concentrado de hemácio, uma transfusão de plaquetas precoce, você vai evitar isso. Corrigir um distúrbio de coagulação, que alguns tipos de leucemia tem. Então, nessa fase inicial, enquanto você já está planejando e querendo começar o tratamento, você também tem que ter uma estrutura para dar todo esse suporte com essas medicações e procedimentos que evitam a morte, não pela doença propriamente dita, mas pelas complicações iniciais. Então, é fundamental uma intervenção imediata. Imediata. Muito bem. Agora, quais são as causas da leucemia? O que leva a pessoa a desenvolver essa doença? Na maioria das vezes, você não consegue estabelecer uma relação de causa e efeito. Existem alguns fatores muito conhecidos que podem estar relacionados ao surgimento da leucemia aguda, como exposição ao benzeno, produtos químicos, radiação, algumas síndromes genéticas, Lifraumene, síndrome de Down. Então, você vai ter algumas coisas que você consegue definir. Provavelmente está relacionado ou está relacionado, mas na maioria das vezes, você não consegue atribuir a exposição a agrotóxicos, a diversos produtos, pesticidas, herbicidas, mas essa relação causa e efeito tem que ser feita com bastante cuidado. Um exemplo é quando houve o acidente nuclear de Chernobyl, houveram muitos casos de leucemias agudas. Era uma radiação, então a pessoa foi muito exposta à radiação. Aqueles casos que ocorreram há uns 30 anos no Brasil, que acharam uma cápsula de um aparelho de radioterapia que tinha a substância radioativa, e ela brilhava e as pessoas pegaram aquilo ali, aquela substância que acharam bonita, porque brilhava no escuro, muitas daquelas pessoas tiveram ou aplasia de medula, que também é uma doença importante, ou a leucemia aguda. E ela é uma doença hereditária? A doença hereditária, então, o falar do hereditário é uma coisa um pouco mais complexa. Por quê? Existem algumas síndromes em que você vai encontrar casos familiares, você não vai dizer que aquilo é hereditário, você começa a dizer assim, olha, isso tem uma relação familiar. Então, por exemplo, na leucemia linfocítica crônica, você pode ter pessoas que tenham casos na família, mas você não pode atribuir isso chamando que ela é hereditária. Existe aquilo que a gente chama de congênita, que a criança provavelmente já veio com aquilo quando é abaixo de seis meses, mas não que ela tenha herdado da mãe. Então, o estabelecimento de uma definição de hereditária, ela é um pouco mais complexa. Em que caso, quando é que a pessoa chega a necessitar de um transplante de medula óssea? O transplante, tanto da medula, como o transplante de células periféricas, que você também pode coletar, ele vai ter uma importância para aqueles casos em que você fez o tratamento padrão, você tem um tratamento padrão. E a pessoa, seja criança ou adulto, até a faixa etária que tolera um transplante, não teve uma boa resposta e isso se aplica às leucemias agudas. As leucemias crônicas, esse cenário é um pouco diferente, talvez fique um pouco mais complexo falar no transplante, nas leucemias crônicas, ele ocorre, mas em menor escala. Mas nas leucemias agudas, você vai ter um tratamento padrão de acordo com todo aquele diagnóstico e todo aquele retrato da célula, a faixa etária da criança, porque os protocolos são diferentes, e não houve uma resposta. Ou houve uma progressão durante o tratamento, ou você terminou o tratamento, o paciente estava bem e ele teve uma recidiva, ou seja, uma volta da leucemia muito precoce. A gente sabe que as leucemias agudas, quando elas recidivam, a chance de cura com quimioterapia não é muito pequena, não é significativa, não tem eficácia, a maioria dos casos não vai responder. Então, para esses pacientes, o transplante tem um papel curativo. Então, ter um doador é uma coisa bastante importante. Daqui a pouquinho, então, no segundo bloco, a gente vai falar mais sobre isso, sobre a importância da doação de medula óssea. Antes de encerrar o bloco, eu queria entender o seguinte, por exemplo, de cada 10 casos, em média, quantos precisam do transplante? É uma minoria. Assim, esse é um dado que juntar todas as leucemias num dado só não é possível. Por quê? Porque cada leucemia vai ter uma característica específica. Então, por exemplo, se você pega a LLA da infância, em que mais de 80% vai curar, 20% poderiam ser candidatos. Quando você vai para a leucemia linfoblástica aguda, a partir da faixa etária, adolescente, adulto, jovem, você vai ter uma chance de cura que vai gerar em torno de 40%, 50%. Então, talvez 50% desses pacientes possam precisar do transplante. Só que a gente tem que fazer uma observação em relação a isso. Atualmente, tem surgido medicamentos novos que são associados aos tratamentos padrão. E esses novos medicamentos têm mudado um pouco as taxas de resposta. Então, a gente está num momento de transição em que, felizmente, começaram a surgir novas medicações nas leucemias agudas. Para a maioria dos, para todos os outros tipos de câncer, os tumores sólidos, outras doenças, surgiu uma grande variedade de medicamentos novos. Mas as leucemias agudas, elas ficaram aquilo que a gente chama de meio órfãs. Então, assim, as drogas novas vêm surgindo e isso muda todas essas chances e todos esses números. Que boa notícia, então. A gente faz agora uma pausa, doutora. Vai para o intervalo. Na sequência, a gente volta, então, com muito mais informações para você. Vamos saber qual a importância da doação de medula óssea que pode a gente ajudar a salvar muitas vidas. Vamos conhecer também um pouquinho do trabalho do CEPOM, que é o Centro de Pesquisas Oncológicas em Florianópolis, que é referência no tratamento oncológico em Santa Catarina. Até mais! Estamos de volta com Nossa Saúde. A gente segue aqui o nosso bate-papo, hoje conversando com a doutora Mariane Taves, que é hematologista e gerente técnica do CEPOM. Estamos falando sobre o fevereiro laranja, que é o mês de conscientização sobre a importância de doar medula óssea e também sobre a leucemia. Doutora, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre transplantes. E existem alguns tipos de transplantes, quais seriam os principais? Com relação aos transplantes, popularmente conhecidos como transplantes de medula óssea, o que a gente vai usar para transplantar são as células-tronco, que são aquelas células-mãe, aquelas células que dão origem a todas as outras células lá dentro da medula óssea que vão produzir o sangue. Então, nós temos o transplante mais antigo realizado aqui em Santa Catarina. A gente iniciou com o transplante autólogo, significa com a própria célula da pessoa. Então, a pessoa é submetida a uma quimioterapia para reduzir bastante a doença e você coletava aquela célula para depois fazer um tratamento mais agressivo e infundir essa célula para recuperar rapidamente a medula. Mas nós temos também o transplante com doadores. Os transplantes realizados com doadores basicamente são de três tipos. O halogênico aparentado é quando você busca um doador totalmente compatível dentro da família e a chance de ter esse doador dentro da família é de 25% a 30%. E você pode usar também um transplante que a gente chama de haploidêntico. O transplante haploidêntico não requer que a compatibilidade seja 100%. Então, muitas vezes é uma doação que ocorre de uma mãe para um filho, de um pai para um filho ou vice-versa. Então, a gente brinca assim, todas as pessoas, na verdade, elas têm um doador. Porque todo mundo tem uma mãe, tem um pai, né? Então, na verdade, todas as pessoas poderiam. Isso não significa que para as indicações necessárias, aquele transplante é o melhor. O médico que realiza e que avalia o paciente é que vai definir. E a gente ainda tem o chamado transplante não aparentado, que é um doador voluntário que você não conhece, ele pode até morar do outro lado do mundo e ele doa e aquilo fica num banco de medula e no momento que é necessário é feito. Mas essa escolha de qual é o transplante mais adequado para o tipo de doença, para a faixa etária e para a melhor resposta, quem define é o médico transplantador. E a maioria dos transplantes é o alogênico, aparentado, não aparentado, é o autó... Autólogo. Autólogo. É, então, assim, na verdade, as estatísticas mundiais vêm mostrando curvas que estão mudando. As mudanças dessas curvas têm relação com o quê? Se a gente pensar assim, no mundo, né? Vamos pensar no mundo inteiro, o primeiro transplante que surgiu foi o alogênico aparentado, ou seja, de um doador parente. Então, à medida que foram se desenvolvendo outras técnicas, os outros transplantes foram crescendo. Então, foi crescendo o autólogo, foi crescendo. O autólogo é um transplante que começou a ser feito na década de 80. No Brasil, o Brasil começou a fazer esse transplante no final da década de 80, em torno de 89. E esse transplante foi crescendo. Esse transplante autólogo, para as doenças que têm indicação, ele foi tendo um aumento, mas à medida em que você teve o surgimento de drogas novas, ali a partir de 2008, 2009, 2012, drogas novas, para controlar as doenças que tinham indicação de transplante autólogo, o que aconteceu? O número de pacientes que passou a precisar deste transplante, ele reduziu. Você foi adiando o transplante autólogo em algumas doenças. Então, tem doenças em que você pode tentar outros tratamentos antes de ir para o transplante autólogo. O halogênico, ele existe, ele continua existindo para aqueles casos necessários, mas a gente tinha um grupo, populações não atendidas, por quê? Porque não tinha um doador parente. Como que nós vamos resolver isso? Então, aonde a medicina foi? Como que a gente pode fazer? Vamos começar a testar doadores não aparentados. Então, assim, o transplante não aparentado, ele vem crescendo. Por quê? Porque tem pessoas que não vão ter parentes compatíveis, não tem número suficiente de irmãos para poderem serem os melhores doadores. Então, os transplantes, essa linha, esse gráfico do número de transplantes, ele vai modificando de acordo com o que acontece. Então, o número de autólogos vem caindo, mas o número de doador não aparentado vem aumentando. Mas essa era uma pessoa que nunca seria transplantada, e agora está sendo transplantada. O haploidêntico, que é um transplante que começou ali nos anos 2000, 2000 e pouco, ele começou a crescer, porque também era mais uma população não atendida, porque não tinha um doador, não era candidato a usar sua própria medula, porque a doença não permitia, e não tinha um doador. Então, essas linhas, elas vão aumentando à medida que vão surgindo os doadores. Quanto mais doadores voluntários nós tivermos no mundo, maior vai ser o número de transplantes não aparentados. Santa Catarina é referência no Brasil em transplantes de medula óssea, só que só apenas cinco anos é que o Estado oferece o transplante halogênico. Isso foi uma grande vitória para Santa Catarina, né? E como é que é feito isso? Qual é o trabalho do CEPOM? Bom, o CEPOM, então, é uma unidade da Secretaria Estadual de Saúde que atua no tratamento do câncer. Nós já fomos referência para o Estado inteiro em todos os tipos de tumores, e à medida que houve a distribuição e a regionalização e as macro-regiões definidas geograficamente, politicamente, economicamente dentro do Estado, com o crescimento dessas macro-regiões, a gente deixou de ser referência para muitas coisas. Mas para o transplante, nós ainda somos o único local no Estado de Santa Catarina que realiza o transplante de células tronco-hematopoéticas, conhecido como transplante de medula. O transplante chamado de medula óssea, ele já existe desde 1999, mas inicialmente nós realizávamos somente o autólogo, aquele que é feito com a própria medula do paciente. A gente, então, só poderia tratar aquelas doenças candidatas a isso, ao uso do transplante autólogo. Então, o surgimento e o desenvolvimento do transplante halogênico, ele trouxe um ganho para toda aquela população não atendida. A dificuldade de iniciar o transplante halogênico é que você necessita de um suporte de laboratório que dê a estrutura para estudo de compatibilidade, para estudo e monitoramento das complicações habituais pós o transplante halogênico, porque o pós-transplante, ele é muito diferente entre o autólogo e o halogênico. O pós-halogênico, ele tem várias complicações e você necessita estar sempre fazendo exames complexos, moleculares. Então, o desenvolvimento de toda essa estrutura é que levou a essa demora da gente ter o transplante. Mas a gente já tem tido um número importante de transplantes realizados e, assim, a gente tem tido todo o apoio da Secretaria Estadual de Saúde para que a gente possa continuar realizando esse procedimento. São, em média, quantos transplantes por mês aqui em Santa Catarina? Em Santa Catarina? Bom, é só o serviço do CEPOM que faz. A gente tem uma meta de realizar em torno de nove transplantes, mas como a demanda é maior, a gente tem realizado um número muito superior a isso. Ano passado foram feitos 135 transplantes. Doutora, a gente faz uma pausa agora para conhecer um pouquinho a história da Viviane Nunes, que aos 35 anos teve leucemia e ela foi, então, a primeira paciente aqui em Santa Catarina a fazer o transplante de medula óssea pelo modo halogênico. A gente conversou com ela e ela contou, então, um pouquinho da história. Vamos ver? Bom, quando eu descobri, eu tinha 36 anos na época, né? Então, foi um choque porque a minha filha tinha só 11 anos. Ela era pequenininha, precisava de mim e eu não sabia o que fazer. E descobri, perdi o chão total, descobri fazendo exame de rotina, fiz o exame, o laboratório me ligou e, de repente, eu simplesmente entrei no consultório médico e ele disse que eu não ia mais sair, que eu precisava ficar já, porque o meu caso era leucemia e era grave. Mas que eu estava no melhor lugar para se tratar. Eu fiquei na primeira internação, que foram 24 dias, se eu não estou enganada, e ali falaram que eu ia ter que transplantar, mas a princípio eu ia ter que começar os exames com as minhas irmãs, com a minha família. E não me diziam nada, porque demora esses exames para chegar. E eu ficava nervosa com a situação, vai ter transplante? Não vai? Mas eu acho que não vai precisar? Não, realmente precisa. E numa das consultas, depois que eu saí da internação ainda, que eu fiquei sabendo que a minha irmã era 100% compatível, que ela ia fazer. Nossa, eu liguei para ela e eu lembro que a gente chorou muito. Ela entrou num período de fazer exame, exame, exame para fazer o transplante e, graças a Deus, deu tudo certo. O transplante em si, ele é muito fácil, muito rápido. Como ela disse, eu não senti dor, é como se fosse tirar sangue, é um processinho que demora um pouquinho, é chatinho, mas deu tudo certo. E para receber também é a mesma coisa, não teve dor nenhuma. Passei mais trabalho com as quimioterapias em si do que com o transplante, porque tem todas as reações, né? Mas com mais, era só alegria, né? Só gratidão. Bom, com certeza hoje, nasci de novo. Antes, eu não saía de casa se a casa não tivesse limpa. Se eu tivesse alguma coisa para fazer, eu não saía. Alguém, ah, vamos num churrasco, não sei onde. Não, eu não vou, porque eu só tenho o domingo para arrumar minha casa e eu vou arrumar a casa, porque amanhã começa tudo de novo. Hoje, não. Hoje eu paro. Ah, não, vamos, vamos. Vamos embora. Hoje eu dou mais valor à vida, às pessoas que estão em volta de mim, que realmente gostam de mim, né? Gratidão eterna pela vida que a minha irmã me deu, porque eu nasci de novo, né? Jamais não posso esperar outra coisa, porque se eu pensasse lá atrás, cinco anos atrás, hoje eu não estaria mais aqui. Né? Mudei. Eu morava numa casa maior, eu tinha o financiamento mais alto, não sei o quê. Não, peraí. Eu tenho que trabalhar para me viver, não viver para trabalhar. É diferente. Viviane, que bacana a sua história. Doutora, obrigada por compartilhar com a gente, né? Vida longa e muita saúde aí para você. Doutora, aí é com esse depoimento da Viviane que a gente vê, né? Como é importante que as pessoas doem a medula óssea. Aí eu quero saber de você, né? Como é que faz isso? Quem é que pode ser um doador? E como é que funciona? A doação de medula óssea, ser um candidato a doar medula óssea, é uma atitude muito importante. Todas as pessoas que se encaixarem nos critérios para ser um doador voluntário é muito importante. Então, assim, a doação de medula óssea, a gente tem que tomar um certo cuidado quando lê as portarias ou as publicações que estão na internet. O doador aparentado, ele é alguém escolhido dentro da família e ele é feito uma avaliação e os critérios são diferentes. Então, você pode ter um doador aparentado com uma idade de 40, de 50 ou mais anos. Já o doador voluntário, esse que a gente vai conversar agora, que é para qualquer pessoa, você não tem um parente doente, mas você quer ser um voluntário e deixar ali os seus dados caso surja um paciente que tenha compatibilidade com você. Então, assim, o doador voluntário tem uma portaria específica. Eu noto que ela vem sendo mal interpretada quando você entra na internet. Essa portaria é para doador que não conhece. Eu não sou parente, eu estou do outro lado do mundo, eu vou deixar os meus dados para que o mundo utilize, porque os dados são compartilhados. Os dados dos doadores voluntários, que não são os dados de identificação, mas os dados de compatibilidade, eles entram num banco mundial. Então, você pode receber uma medula de um paciente lá, de um doador do Japão. Então, assim, para esse doador é exigido que a faixa etária seja entre 18 e 35 anos de idade, não pode ter nenhuma doença transmissível, não pode ter nenhuma doença como HIV, hepatite C. A hepatite B existe em alguns critérios, se ela estiver controlada, mas aí o médico vai explicar. Doenças autoimunes também, elas são doenças que excluem a pessoa como doador, doenças autoimunes graves, como artrite reumatoide, lúpus e outras. Então, existe uma lista grande, isso aí está descrito, inclusive, nos próprios sites dos setores de doação de medula. A doação de medula óssea, na verdade, você é um candidato, você não vai doar aquilo naquele primeiro momento, é feita uma entrevista, um cadastro. Se você passa, você não tem nenhum problema de saúde, nenhuma doença transmissível, você está dentro desse critério, aí sim é coletado o seu material do sangue, é coletado o sangue periférico, para fazer toda a sua tipagem dos marcadores de compatibilidade. E esses dados ficam armazenados. Você só será acionado se surgir um paciente que tenha compatibilidade. Esse acionamento vai ser feito e aí sim a pessoa é novamente reavaliada e essa pessoa, ela pode ter passado dos 35 anos depois que ela se cadastrou, mas ela vai ser novamente reavaliada e se realmente estiver tudo ok, a célula desta pessoa vai ser coletada para ser levada ao paciente que necessita. Muito bem. Doutora Mariana, infelizmente, o nosso tempo vai encerrando. E aí eu queria que você deixasse aí uma mensagem, eu fizesse suas considerações finais, por favor. Bom, é importante, né, um evento ou uma entrevista desse porte para a gente esclarecer as pessoas. A doação de medula é muito importante. Os candidatos podem se dirigir ao Hemocentro. Hemocentro, em Santa Catarina, o Hemocentro tem uma hemorrede, que tem uma capilaridade, abrange todo o estado. O Hemocentro é o parceiro do Cepom na realização de transplantes. Então, se você entrar em contato com o Hemocentro da sua região ou o Hemocentro aqui de Florianópolis, você terá toda a orientação e poderá tirar suas dúvidas. Lembrando que essa atitude aí de ir lá procurar o Hemocentro e realmente fazer esse cadastro, você tem possibilidade de salvar muitas vidas, né, doutora? Sim. É uma atitude muito solidária, né? Com certeza. Agradeço imensamente a entrevista. Obrigada por tantos esclarecimentos. Parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho do Cepom e de toda a equipe. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Rafaela, pela oportunidade. Vamos então, encerrando a nossa entrevista de hoje, a você também, obrigada pela audiência. A gente se vê num próximo programa com muito mais informações. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri